Ih, é de quem? É do Denis? Denis? Fiz uma viagem pro Egito No começo achei estranho, um pouco esquisito Foi que eu conheci uma nova dança É dança do ventre, que o bumbum balança Então joga, joga, joga O bumbum pro ar Então joga, joga, joga O bumbum pro ar Ah, ô joga, o bumbum pro ar Ah, ô joga, bum Tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Fiz uma viagem pro Egito No começo achei estranho, um pouco esquisito Foi que eu conheci uma nova dança É dança do ventre e o bumbum balança Então joga, 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 joga Então joga, o bumbum pro ar Então joga, joga, joga Então joga, o bumbum pro ar Tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova Quebra a cinturinha, é bola de costas Deu, 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 deu Legenda Adriana Zanotto